Oi gente, vídeo rapidinho pra dar uma notícia super importante, é uma má notícia, mas por enquanto remediável, e é uma notícia que vai afetar o planejamento da viagem de todo mundo, o orçamento da viagem de todo mundo, então não posso deixar de fazer esse vídeo pra falar aqui. Briguem com a Disney porque eu não tenho nada a ver com isso, mas a Disney aumentou os preços dos já não baratos ingressos dos parques. Na verdade essa notícia não pegou a gente de surpresa, porque a Disney já costuma fazer esse aumento sempre entre fevereiro e março, e mais um ano eles repetiram a tradição, e agora em fevereiro já fizeram esse aumento. Antes que me perguntem, não dá pra gente precisar exatamente de quanto foi um aumento, porque a Disney tem muitos ingressos agora, desde que eles mudaram pro sistema de data, né, então cada dia é um ingresso, aí tem as variáveis de dias, de tipos de ingresso, quando você junta isso são milhares e milhares de ingressos, e eles não aplicaram um aumento linear em todos os ingressos, não é tipo, aumentou 5% em todos os ingressos, não. Ingressos que aumentam mais, ingresso que aumentou menos, então assim, não dá pra gente falar quanto foi o aumento. Mas na bilheteria dos parques esse aumento já tá lá. Então se você for olhar os valores no site da Disney ou na bilheteria dos parques, você já vai ver esse aumento. O lado bom, ou pelo menos o lado menos ruim, é que ainda dá pra comprar com preço antigo por alguns dias. Então quem quiser aproveitar, por exemplo, a queda do dólar pra garantir os ingressos com preço antigo, ainda dá tempo, mas só por alguns dias. Como também já é de costume, a Disney permite que alguns parceiros vendam os ingressos com preço antigo por mais alguns dias. Inclusive a gente no VPD Travel é um desses parceiros que tem esse direito de vender os ingressos com preço antigo por mais alguns dias. E a gente vai conseguir segurar o preço antigo até o dia 24 de fevereiro no final do dia. Se você quiser comprar os seus ingressos com a gente lá no VPD Travel, contar com a nossa ajuda na sua viagem e pegar os preços antigos, você tem até o dia 24 de fevereiro pra fazer isso. Eu já avisei no blog antes, já avisei no Instagram, mas eu nunca aviso esses aumentos aqui no YouTube. E aí todo mundo depois reclama que eu não sabia do aumento quando eu comento em algum momento. Então eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho pra todo mundo ter a chance de saber e todo mundo ter a chance de conseguir comprar o ingresso antes, se quiser. Se você não sabe ainda qual é o ingresso da Disney que você quer comprar ainda, a gente tem um post lá no blog que explica todas as diferenças, os diferentes tipos de ingressos da Disney, o que significa cada um, e te ajuda a escolher aquele que você realmente precisa comprar. Se você não gasta mais comprando benefícios que você talvez não precise usar, compra aquele ingresso que realmente vai te atender e só o que você precisa pra te atender. E lógico, quem quiser comprar com a gente no VPD Travel também, a gente pode te ajudar a selecionar o melhor ingresso pra você, de acordo com o que você quer fazer com a sua programação. É só mandar uma mensagem pra gente, um e-mail, chamar no chat, no WhatsApp, que a gente te ajuda com isso. Aproveitando que eu já tô gravando esse vídeo pra dar essa notícia importante, já vou fazer esse um vídeo mais longo em um pouquinho e contar outra notícia importante, uma mudança na política dos parques, tanto da Disney como da Universal. Essas políticas agora têm mudado com muita frequência, de acordo com a evolução da pandemia. E agora, mais uma vez, tanto a Disney quanto a Universal tiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras nos ambientes fechados. A Disney mantém a obrigatoriedade nos seus transportes, por exemplo, nos ônibus que andam pelos parques ou pelos hotéis, no Skyliner também, no Monorail. Nesses ambientes, eles continuam exigindo o uso de máscara. Agora, nas atrações ou nos ambientes fechados que antes era exigido, não é mais. Nem na Disney, nem na Universal. Nos ambientes abertos já não era obrigado, agora continua não sendo obrigado. Um vídeo rapidinho só pra dar essas notícias mesmo, que eu não queria deixar de dar. Sei que ninguém gostou aí de saber do aumento, mas se você gostou de ter esse vídeo aqui pra te contar, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra acompanhar as próximas notícias e depois eu volto com mais vídeos e mais dicas e tomara que mais boas notícias do que essas. Tchau!